Oi gente! No vídeo de hoje eu vou montar looks grávida usando roupas antigas, ou seja, roupas que eu tinha aqui de antes da gravidez mesmo. A ideia desse vídeo é mostrar pra vocês os looks que eu tô gostando de usar ultimamente, mostrar as peças que mais estão sendo minhas queridinhas assim, sabe? Que eu tô usando, que eu tô achando confortável, que eu tô me sentindo bem usando, enfim, que eu tô gostando. E dar algumas dicas também de como aproveitar, reaproveitar, renovar as roupas que você tem aí, mesmo na gravidez, tá? Então, muitas vezes a barriga começa a crescer e a gente fica naquele desespero, né? As peças não vão servindo e a gente fica sem saber o que fazer. Mas tem algumas dicas, alguns truques que eu vou dar aí no decorrer do vídeo que podem ajudar muitas de vocês e até mesmo as que não estão grávidas vão poder pegar algumas dicas de looks também. Eu montei nove looks, então o vídeo tá recheado de inspirações. Já mando o link desse vídeo pra aquela sua amiga que tá grávida ou que simplesmente gosta de ver inspirações de looks. E me contem aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos nesse estilo, mostrando os looks e tudo mais, porque conforme a barriga vai crescendo, né, se torna cada vez mais desafiador. Então eu posso ir trazendo mais dicas, mais ideias, mostrando os looks que eu tô usando. Posso trazer um vídeo tipo, sei lá, uma semana de looks reais, looks que eu tô usando em cada dia. Enfim, vão me contando tudo aqui nos comentários. E é isso! Bora lá! Look número um. O que temos aqui? Um look quase all black, quase todo preto. A não ser por essa blusa, né, gente? Que é o destaque do look. Então vamos lá. Essa blusa, gente, é uma blusa de oncinha. Tem as manguinhas bufantes, ó. Tem esse detalhe aqui, tem esses botões. Eu acho ela linda demais, só que, ó, ela já tá bem curta pra mim. Então qual foi o truque que eu fiz aqui? Eu peguei uma regatinha preta, que eu não usava tanto assim, eu usava ela mais como pijama mesmo. Cortei e fiz essa faixa aqui, ó, que vocês estão vendo. Que vocês vão ver que eu vou usar em quase todos os looks, porque eu tô amando. Fica como se você tivesse com uma regatinha mesmo, sabe, por baixo. E aí eu me sinto muito mais confortável por causa da blusa que tá mais curta. E também por causa da legging, que eu tô usando demais, gente. Gente, essa daqui é uma leg preta básica. Eu comprei nas pernambucanas, foi super em conta. Daí eu comprei o tamanho G. Ela ficou perfeita, assim, coube certinho na barriga. Ainda vai esticar e servir por bastante tempo. Só aqui no pé, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Que ela não fica justinha, tá vendo? Ela fica mais frouxinha por ser o tamanho G. Mas eu não me importo. Eu gostei dela mesmo assim. Ah, e a blusa é da Amaro, eu esqueci de dizer, ó. E a barriga tá grandona, estamos de 26 semanas. Aí olha só como fica com a faixa aqui, estão vendo? E aí eu coloquei essa bolsinha preta, da Michael Kors. Eu tô amando usar essas bolsinhas assim. Eu acho que fica super estiloso, traz uma jovialidade pro look, sabe? E nos pés eu coloquei esse mule preto, que é da Loucos e Santos. Caprichei nos acessórios também, coloquei brincão, colar, relógio. E fica aí a dica. A única coisa mais nova, né, digamos assim, é a leg. Porque as legs que eu tinha aqui eram muito justinhas, então já começaram a incomodar. E eu acabei comprando algumas pra fazer o pilates. E tô usando pra sair mesmo, assim, no dia a dia. Enfim, pra montar esses looks. Aí a dica pra não ficar com aquela cara de look esportivo, né, usando leg, é toda essa composição, né. Os sapatos, os acessórios, a bolsa, a blusa mais arrumadinha. Tudo isso faz com que a leg não passe essa cara esportiva. Então, assim, a leg é a única coisa do look que não é nova, né, digamos assim. Eu comprei ela depois. Mas eu achei que valia a pena falar sobre ela aqui no vídeo. Porque eu sei que a maioria de vocês tem calça leg que acaba servindo durante toda a gestação. Calça que você já tinha antes, né. E aí aqui, gente, esse é um look mega coringa. Eu poderia colocar qualquer blusa que eu tenho aqui, sabe, nesse estilo. Posso trocar a bolsa, trocar o sapato, mas esse tá sendo um look base, sabe, que eu tô usando muito, muito, muito ultimamente. Segundo look é o look perfeito pras gravidinhas nos dias de muito frio. Sabe aquele look que vai te abraçar, que você vai se sentir confortável e quentinha e estilosa ao mesmo tempo? Pois é. Essa composição aqui eu tava usando bastante nos dias que estavam mais frios aqui. Às vezes quando a gente ia sair pela manhã, quando eu ia à missa, que eu morria de frio. Aí eu colocava looks mais ou menos nesse estilo. Que é o seguinte, qual que é a dica aí pra vocês? Esse casaco aqui, ele é daqueles que fecha tudo, sabe? E que passa um cinto aqui, ó. Ele até tem o negócio aqui. Só que, gente, pra fechar esse daqui, até que dá pra fechar. Mas assim, eu não iria me sentir muito confortável. Fica legal também, ó. Aqui, ó, opção pra vocês. Mas eu prefiro deixar aberto, porque, né, com a barriga e tudo a gente fica mais confortável. Então, como que eu faço pra deixar o look bem quentinho? Aí, coloca um cachecol. Não precisa ser nada muito daqueles cachecóis muito grandes, ó. Esse daqui, ele é bem pequenininho, bem, sabe? Não é muito cheio. E ele é da cor da leg. Então, fica algo mais clean, algo combinando. E esta blusa aqui, gente, é aquela blusa que vocês já viram que eu tô usando muito, né? Eu usei ela demais em vlog. E olha o umbigo aqui, todo aparecido. Gente, esta barriga só cresce. Aí, eu coloquei ela aqui por baixo. Como ela tem a manguinha comprida, fica super quentinho. E o legal dessa blusa também é que, como ela é bem coladinha aqui, dá aquela realçada na barriga, né? Que a gente gosta. Tá vendo? Bolsinha, coloquei essa daqui. Mas qualquer bolsa aqui dá certo. É mais só pra dar uma referência, uma inspiração pra vocês. Aí, sigo com a legging. Eu tenho outras cores ali, tem um azul, tem uma vinho. Dá pra você misturar também, colocar uma cor diferente. E aí, outra dica, caso a cidade que você esteja seja ainda mais fia e você queira ficar mais quentinha, mais confortável. Uma dica é você colocar uma meia calça por baixo. Eu já fiz isso em dias que eu tava com muito, muito frio. Gente, eu sou bem friorenta, viu? Vocês sabem disso. Então, às vezes, eu colocava uma meia calça preta por baixo da leg. E aí, agora que vem uma dica boa também, que são as botinhas. Eu tô amando usar essa botinha aqui agora na gravidez. Eu jamais imaginei que eu iria usar ela tanto. Primeiro, porque a gente tá no inverno, né? Então, acaba que combina bastante. E segundo, porque ela é rasteira. Então, fica muito confortável, fica estiloso, fica jovial ao mesmo tempo. Porque um desafio que eu vi na gravidez foi de montar looks estilosos e joviais estando grávida. Porque dependendo do look que a gente coloca, tudo fica, sabe? Às vezes, fica folgado demais ou colado demais. Às vezes, o look perde a jovialidade ou a elegância. Enfim, então, eu comecei a apostar em sapatos que sejam estilosos. Tipo, botinha, mule, tênis. Vocês vão ver que eu tô usando bastante também. E ficou assim esse nosso segundo look. Ah, e de onde é cada coisa do look, né? O cachecol é da Pernambucanas. A blusa mostarda é da Colt. O casaco é amaro. A botinha, tutu. E a bolsa, amaro. Esse terceiro look é o meu típico, vou ali rapidão e já volto. Ou então, vou ficar em casa e quero algo confortável pra usar. Esse vestidinho aqui, eu já tinha ele antes da gravidez. E usava demais, demais, demais. E aí, depois da gravidez, quando a barriga começou a crescer, eu comecei a olhar e focar pros meus vestidos que eram de malha ou que tinham elástico na cintura. E esse daqui tem essas duas coisas. Ele é com uma malha bem gostosa, ela estica, bem fresquinha. E tem esse elástico aqui na cintura. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Olhem pro guarda-roupa de vocês e foquem naqueles vestidos que são nesse estilo, sabe? Que tem elástico, que tem um tecido gostoso, que estica, que vai ficar confortável. E aposta nele, sabe? Aqui, fica legal colocar um cinto também. Mas eu prefiro usar assim, ó, barrigona. Deixei aqui a mesma bolsinha preta do primeiro look. E nos pés, coloquei uma rasteirinha. Eu acho ela lindíssima. Essa rasteirinha é da Tairine Calçados. Esse vestido é da Marisa. Olha só, de frente. Ah, tô de um mês. Não, pera. Só que não, né, gente? Olha só. Ai, Ana, mas eu tenho poucos vestidos. E agora eu vou usar o mesmo vestido a gravidez toda? Não vou conseguir montar looks diferentes? Gente, calma, olha só. Trouxe uma opção aqui pra vocês de uma coisa que eu tô amando fazer também. Pegar um vestido e amarrar uma camisa. Gente, já fica outro look, outro vestido, sabe? Outra cara. Aqui eu coloquei essa camisa caramelo, terracota. Ela é da Maria Pinheiro. A bolsinha é aquela da Amaro, que eu já usei aí no outro look, né? E nos pés, coloquei esse tamanco da Visano pra dar um charme a mais, né? Esse daqui é uma opção de um look pra você usar pra sair à noite. Eu tô completamente apaixonada nessa composição. Quinto look. Esse daqui também tá bem all black e oncinha. Gente, ó, seguinte. Eu vou tirar a jaqueta só pra vocês verem melhor o macacão. Pera aí. Pronto. Esse daqui é o macacão. Gente, eu fui lembrar aqui agora. Tem já uns quatro anos que eu tenho ele. Que foi em 2017 que eu comprei. Eu sou apaixonada por ele. Ele, na verdade, foi um recebido da Dafit. É da marca Rolling Stone. Tá escrito desse jeito na etiqueta. E eu tô gostando muito de usar ele agora na gravidez. Porque o que que acontece? Como ele é bem folgadinho e tem um tecido mais molinho. Ele vai esticando aqui na barriga, sabe? Então, acho que eu ainda vou conseguir usar por um bom tempo. E ele tem essa faixa que amarra aqui, ó. Que acaba que dá uma marcadinha aqui em cima também. E aí fica bem bonito, ó. Olhando assim de frente, sabe? Fica super elegante. E eu gosto muito de peças pantacour, né? Vocês sabem disso. E, nossa, sério. Esse macacão tá sendo o meu xodó, assim. Tô usando muito, muito mesmo. A bolsa. A mesma, gente. Tô usando ela aqui pra praticamente todos os looks. É... Nos pés eu coloquei esse tênis aqui de oncinha. Que é da Keds. E eu tô amando usar tênis. Gente, tinha tempo que eu não usava tanto tênis assim. Como eu tô usando agora, sabe? Eu tô gostando muito. Eu acho que... Não sei. Grávida eu acho que fica bonita de tênis. Não sei explicar. O Gabriel gosta muito também. Ele até me deu um. E depois eu vou mostrar num próximo look aí. Mas, enfim. Por aqui eu estou amando usar tênis. É aquilo que eu tava falando. Traz uma certa jovialidade, sabe? Pro look. Agora eu vou colocar a jaqueta de novo. Pronto. Ó. Com a jaqueta, fica super estiloso também. Ajuda bastante no friozinho. Essa jaqueta também, eu já tenho ela há bastante tempo. Ela é da Vistami. E ela não fecha, ó. Não fecha mais. Não tem como. Se eu quiser fechar, não tem jeito. Mas ela aberta, assim, ainda funcionou. E uma coisa que eu gosto nessa jaqueta é que ela é acinturada. Ela não é naquele estilo jaqueta largona demais. Que eu acho que se fosse, eu não ia me sentir muito confortável, sabe? Eu acho que eu ia me sentir muito folgada, muito largona. Então, uma peça antiga, assim, né? Que eu tenho e que eu tô gostando muito de usar agora na gestação, quando tá friozinho, é essa jaqueta. Tão vendo? Ó, ela é bem acinturadinha. E ficou assim esse nosso quinto look. Inspirem-se. Sexto look. E nesse look tem um truque, que é o seguinte. Essa calça que vocês estão vendo, não é a calça leg. É uma calça alfaiataria da Hering, que eu tinha aqui. De antes da gravidez, né? Tamanho... Não sei qual é o tamanho dela, mas era o tamanho de calça que eu usava. Acho que é 34 ou 36, alguma coisa assim. Ela era bem pequenininha, bem justinha aqui. E, obviamente, não tava fechando aqui mais, né? E aí, eu pego aquela mesma faixa que eu mostrei pra vocês que eu uso com a leg e coloco aqui, ó. E aí, a calça tá aberta aqui. Tá realmente aberta. E aí, eu tampo com... Ó, tão vendo aqui, ó? Ela tá aberta. E aí, eu tampo aqui com essa faixa. E pronto. Consigo usar tranquilamente. Fica super confortável. E uma peça que eu tô amando usar, além dessa calça com essa faixa, tá sendo essa camisa. Não só essa camisa, mas camisas no geral. Eu tô amando porque fica super confortável aqui na barriga. Até mesmo na fase da amamentação, acho que eu vou gostar muito de usar, né? E aí, eu coloco ela aqui, ó. Por dentro da faixa. E aí, faz esse efeito assim, ó. Tipo, aqui na frente ela fica por dentro. E atrás, ela fica assim, soltinha. Geralmente, quando eu uso calça assim ou legging, eu gosto de colocar uma blusa mais compridinha. Uma camisa mais compridinha assim, sabe? Aqui dá pra usar solta também, mas eu prefiro desse jeito. E aí, gente. O outro truque é o seguinte. Essa camisa, ela é bem aberta aqui. Então, ficava mostrando sutiã e tal. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei a parte que sobrou da regatinha, né? A parte de cima mesmo da regatinha. Tô usando como top, gente. Só que eu coloco por cima do sutiã, né? Eu coloco sutiã, depois eu coloco ela, assim, como se fosse um top mesmo. E aí, fica desse jeito, ó. E aí, realmente, parece que você tá com uma regatinha inteira. Mas, na verdade, tá uma parte dela aqui e a outra parte aqui. E aí, o espaço que você cortou fica sendo o espaço da barriga, entendeu? E fica super confortável, gente. Super prático. Essa camisa, eu não sei de onde ela é. Eu peguei emprestada da minha mãe. Então, eu não sei qual a marca, qual a loja. Mas ela é bem gostosinha, bem mole, sabe? Bem confortável. O sapato é da Paar, da Fernanda Rocha, daqui de Unaí. É uma marca de sapatos. Eu tô usando muito, gente, esse escarpa nude, viu? Porque o salto dele é bem baixinho. Então, fica super confortável. E na gravidez, a gente quer conforto, né? Então, ele tá sendo perfeito. Tô usando muito, muito mesmo. Ah, e a bolsa, né? Pra complementar e fechar aqui o look. Ficou assim. A bolsa é Michael Kors. Essa daqui é marronzinha. Que eu achei que combinou aqui com o look. E é esse o nosso sexto look. Sétimo look. Trago mais uma combinação de camisa, calça, bem elegante. Ó, qual que foi o truque que eu fiz aqui? Como essa camisa, ela é clarinha e é bem decotada. Também ficava caindo, assim, mostrando sutiã. Aí, eu coloquei uma regatinha off-white, assim. Mais ou menos da mesma cor da camisa, sabe? Por baixo. E a calça do mesmo jeito, né? A calça da Hering com a faixa preta. Aí, ficou assim, ó. Aí, eu fiz essa amarração aqui pra dar um charme. Pra deixar a camisa mais diferente. E eu amei demais, demais. Eu ainda não tinha usado com esse nozinho. E agora, eu vou usar assim. Porque estou apaixonada. Essa camisa é da marca Cortelli. E olhem também como os acessórios fazem diferença, né? Um colar, um brinco, relógio. A bolsa, eu coloquei essa bolsinha beige. Que é da Carmen Steffens Club. Foi a que eu ganhei de Dia das Mães. Que o Gabriel me deu. Eu sou apaixonada por ela. Ela fica super elegante, ó. Daí, eu coloquei ela aqui. E aí, nos pés, segue a mesma coisa. O mesmo sapato. E olha só, gente. Fica um look super confortável. Super elegante. O barrigão tá aqui, ó. Bem de boa. Bem confortável mesmo. Fica aí a dica pra vocês. O oitavo look, gente. Foi gravado um tempo atrás. Quando minha barriga ainda tava menor. Na verdade, foi uma dica, né? De look que eu postei nos stories. Ensinando um truque. E eu acho que vale a pena inserir aqui nesse vídeo. Pra que vocês possam pegar a dica. Então, pra quem tá gravidinha. E a barriga ainda não cresceu tanto. Mas as saias já não estão fechando mais. Se liga nessa dica aqui. Boa noite, gente. Deixa eu mostrar o meu look de hoje pra vocês. E dar uma dica pras gravidinhas. Que acham que nunca mais vão conseguir usar a saia. Seguinte. Eu tava com muita vontade de usar essa saia hoje. É uma das minhas saias favoritas. Mas ela realmente não tá fechando mais. Porque a cintura dela era assim, bem certinha mesmo. Ficava bem certinha. Aí já não tava servindo mais. O que que eu fiz? Fui com o zíper até onde dava pra ir. Ficou sobrando mais ou menos um tanto assim, sem fechar. Aí eu deixei aberto. Dobrei aqui, ó. Tá vendo? Escondi aqui. Fiz assim. E aí, o truque é você usar com uma blusa que seja mais folgada. Porque aí, ó. Eu deixei a blusa bem folgadinha, ó. Bem soltinha. Aí a blusa tampa essa parte aqui, assim, da saia. E aí tampa também isso daqui. Entendeu? E aí, esse zíper aqui, ele não volta. Ele fica assim, desse jeito. Aí vai depender também do modelo da saia, do zíper. É... Mas assim. Fica aí, né. Uma diquinha simples. Um truque simples. Mas que pode ajudar algumas gravidinhas aí também. Nesse nono look, temos aqui uma combinação de vestido com tênis. Que é uma combinação que eu tô amando usar. Esse vestido é aquilo que eu falei pra vocês, né. Eu comecei a focar no meu guarda-roupa. Aqueles vestidos que ainda serviam, né. Que eram mais molinhos, mais larguinhos. Mas que também não me deixassem com aquela sensação de tá muito folgada. Aquela coisa assim, sabe? Tanto que tem vários vestidos rodados, soltos. Que ainda tão me servindo. Mas que eu não tô usando muito. Porque às vezes eu acho que fica, sabe... Eu me sinto muito folgada. Eu acho que fica grande demais. E eu não gosto. Então, eu até comprei alguns vestidinhos mais... Um pouquinho mais justos. De tricô, de tecido mais grosso e tal. Mas eu não coloquei nesse vídeo. Porque são vestidos que eu comprei depois da gravidez, né. Não eram, tipo, peças antigas que eu tô reinventando agora, né. Mas enfim, vamos lá. Sobre esse look. Esse é um vestido de alcinha. Eu gosto de usar ele também, sem nada aqui por cima. Colocar um cinto fica ótimo. Mas aqui, eu quis trazer essa proposta com camisa, né. Que eu falei com vocês que eu tô amando usar camisa. E a camisa dá aquela mudada, aquela renovada no look. E a camisa, como geralmente tem um tecido mais leve. Você consegue usar em várias ocasiões, em várias estações, né. Até quando não tiver frio, dá pra usar camisa. Se ela for de um tecido mais levinho, mais molinho. Então, aqui eu coloquei. Essa camisa preta de crepe, que é da Cortelli. Esse vestido é de uma lojinha do Instagram. Eles me mandaram. Chama Sou Modesta e Uso Saia. Eu acho que é assim. E eu gosto bastante dele. Tem esses botõezinhos aqui. O tecido dele é tipo um linho, sabe. Fica super confortável. A bolsinha é aquela mesma que eu já mostrei aqui. Da Amaro. E nos pés, coloquei esse tênis que eu tô amando usar. É da Street Star. Esse foi o que o Gabriel trouxe pra mim, né. Me deu de presente. Eu amei. Ele viu que eu tava gostando de tênis. E nossa, eu tô usando muito, muito, muito esse daqui. E ficou assim esse nosso look. Me conta aqui nos comentários. Qual desses looks foi o seu favorito? De 1 a 9. Qual você mais gostou? Qual você usaria? Se você tá grávida ou não, não importa. Mas me conta aí qual o seu favorito. Qual você mais gostou? Como eu falei, me deem sugestões de mais vídeos nesse estilo que vocês querem ver aqui no canal. E compartilha também o link desse vídeo com aquela sua amiga que vai gostar. Bom, um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!